Opa! E aí, de boa? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a alterar qualquer cor no Lightroom. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Então galera, estou aqui com essa foto, com esse modelo aqui internacional. E como você já viu na thumbnail do vídeo, eu vou modificar aqui a cor da minha camisa. Aqui na aba revelação, vou selecionar a minha ferramenta de pincel. As configurações eu vou deixar tudo zerado por enquanto. Vou criar aqui um ajuste, vou apertar a tecla O, para ele ativar a minha máscara de sobreposição, para eu saber onde eu estou fazendo o ajuste. Vou passar aqui na camisa, lembrando de desativar aqui a máscara automática. Vou passar aqui na minha camisa, sem muito capricho, que já já você vai entender porquê. Para você que não sabe também, para você alterar a cor dessa máscara, você aperta Shift O, que você vai mudar as cores. Normalmente ele vem em vermelho, mas aqui se eu passar vermelho sobre o vermelho, não ia saber onde é que o ajuste estava pegando. Então, eu modifiquei aqui a cor. Beleza, agora nós vamos aqui em máscara de intervalo, que vem como desligada por padrão. Nós vamos alterar para a cor. Nós vamos pegar o nosso conta gotas, vamos clicar e arrastar aqui. Cliquei e arrastei, para ele selecionar todas as cores dessa área. Cliquei e arrastei. Ele já fez aqui a seleção automática. Vou apertar a tecla O, para desativar a sobreposição da máscara. Vou devolver aqui meu conta gotas. E agora eu vou tirar toda a saturação. Tirei toda a saturação. Eu vi que está faltando algumas áreas. Agora eu posso ativar a minha máscara automática e fazer esses retoques aqui. Beleza, fiz os retoques. Agora eu vou vir aqui em cor. E vou escolher a cor que eu quero que a blusa fique. Por exemplo, amarelo, azul, verde. Posso escolher a cor que eu quiser. Que a blusa vai se modificar. Bacana, né? Agora eu vou te mostrar também em outra situação. Tenho aqui essa nova foto. E vou fazer o mesmo esquema. Vou pegar aqui meu pincel. Vou criar um ajuste. Apertar O. Verde com verde não dá certo. Vou apertar Shift e O. Para mudar para vermelho. Mudei aqui para vermelho. Por isso que eu gosto de desativar a máscara automática. Porque sempre fica faltando algumas áreas. Desativar a máscara automática por enquanto. Vou passando aqui. Cuidado para não passar muito no casal. Porque tem uma certa invasão de verde. Devido a vegetação. Então a luz bate, reflete. E sempre tem uma invasão de verde na pele. Então você tem que tirar isso. Então tomar muito cuidado. Beleza. Fiz aqui meu ajuste. Agora eu vou vir. Intervalo de máscara. Cor. Vou vir com meu conta gotas. E vou selecionar uma área aqui. Aí beleza. Automaticamente. O programa já fez a seleção. Agora eu vou apertar O. Vou tirar toda a saturação. Fazer os ajustes dos detalhes. Agora eu posso ativar minha máscara automática. Posso passar aqui nos detalhes. E agora é só escolher a cor. Que você quer modificar. Então é isso galera. O tutorial bem simples. Você não precisa levar fotos para o Photoshop. Para poder fazer essa modificação de cor. Então você pode modificar. Blusa. Grama. O que você quiser modificar. Você consegue com essa técnica. Então é isso galera. E para você que quer aprender mais sobre Lightroom. Eu vou deixar aqui na descrição. O link do meu curso. Treinamento completo sobre Lightroom. Então é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativa as notificações. Comenta aqui embaixo. Qual o tipo de vídeo que você deseja ver aqui no canal. Que isso ajuda muito para o crescimento do canal. Tamo junto. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma